Olá família querida, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica de cocção bem fácil, bem interessante, que a gente faz normalmente com peixe. Hoje eu vou ensinar para vocês peixe envelopado ou peixe em papilote. É uma técnica de cocção bem antiga, que a gente pode fazer no papel alumínio ou em papel manteiga. Fica bem interessante. A gente vai colocar o peixe com alguns temperos dentro do papel alumínio e fazer uma espécie de envelope e levar ao forno. Isso vai fazer com que todos os sabores fiquem concentrados ali, vai realçar bastante o sabor do seu peixe. Pode ser feito com qualquer tipo de peixe, filé, salmão, filézinho de peixe, peixe de água doce ou salgada. Eu prefiro optar por peixe com pouco espinho. Eu não tenho muita paciência de ficar fazendo peixe, ficar tirando espinho na hora de comer. Então você vai fazer com peixe de sua preferência. Gostou do vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal, participe conosco aqui, deixe seu comentário, sua dúvida ou sua opinião. Responda a todos com muito carinho. Bora gente, trabalhar! Pessoal, então para mostrar para vocês, aqui eu tenho dois peixes. Peixe de água doce, se chama tucunaré. Pouco espinho e é uma carne bem saborosa. Porém você vai usar o peixe de sua preferência, como eu já falei. Aqui eu vou usar dois, porém você pode usar a quantidade que você quiser. Isso aqui, por exemplo, são duas porções. Se quiser pode fazer com peixe grande também. Enfim, vai ficar a seu critério. Tá bom? Agora, nós vamos pré-preparar aqui esses ingredientes. Eu vou colocar... Cebola. E eu vou picar essa cebola em julienne. Eu não quero rodela não, tá? Acho que não precisa. Então eu tenho cebola, tomate, já vou fazer as rodelas. Pimentão. Aqui eu estou fazendo com verde, porém você pode fazer com qualquer cor, tá? Isso aqui é o principal. A parte eu tenho sal, pimenta do reino, coentro e um pouco de azeite. Como que a gente vai fazer? Aqui eu vou passar um pouco de sal, pimenta do reino. Eu normalmente tempero o peixe, gente, com sal e pimenta do reino. Porém, você pode escolher aí o tempero de sua preferência. Então o que eu vou fazer, gente? Aqui nesse fundo eu vou colocar... Vou colocar um pouquinho de azeite. Vou colocar o tomate aqui, o peixe, um pouco mais de azeite. Tomate, cebola. Tomate, cebola, pimentão, coentro e agora a gente fecha. Vou colocar isso aqui. Como se fosse mesmo um envelope, tá? Olha só. E isso a gente vai colocar... Aqui, ó. Num tabulelo, tá? Agora o que a gente vai fazer? Isso aqui vai pro forno, cerca aí de uns 15 minutos, mais ou menos, tá? Até o peixe cozinhar bem, cozinhar esses vegetais aqui. E aí eu volto pra gente ver como que ficou. Forno, 180 graus, 10 a 15 minutos, tá bom? Pessoal, olha só. Passado o nosso tempo, agora é hora de servir. E vou tirar daqui e colocar no prato. Agora aqui a gente corta. Vou tirar daqui e colocar no prato. Olha só, meus amores, como que fica. O cheiro tá maravilhoso. Olha isso aqui. Olha. E a gente vai servir esse peixe com uma salada de folhas, um arroz branco. Vai ficar maravilhoso, tá? Presta atenção aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha isso. Vou chegar à câmera mais perto. Olha isso aqui. Olha. Olha isso aqui, gente. Olha. Vamos provar, vamos ver como que ficou. Então chegou a melhor hora do vídeo, pelo menos pra mim. O cheiro tá maravilhoso. Vamos ver então, gente. Como que ficou esse peixe aqui. Olha só. Vamos ver aqui. Maravilhoso, gente. Olha. Meus amores, vou ficando por aqui então com esse peixe envelopado ou peixe em papilote. Uma delícia. O sabor realça bastante porque a gente leva esse peixe ao forno embrulhado no alumínio. Então nós temos uma espécie de forninho dentro de outro forno. Vou ficando por aqui então. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal. Compartilhe. Tá bom? Espero por todos vocês. Gente, me sigam no Instagram também. Tá bom? Cozinha com Fer. Tá? Espero por todos vocês lá. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.